Galera, estou de volta no BNG Drive, ué, ah, beleza, o outro ali, ó, o pisca-pisca. Ô, mano, eu sou o QG, ó, o G aqui, né? Ah, beleza, cara, é o gilete. Gilete, beleza, cuidado, é que eu vou raspar os seus no vácuo. Oxi, boa galinha. Boa galinha, vai. Olha lá, tá pronto pro racha aí, homem? Eu já. Ah, beleza. Foi tu que contou, tá? Não, mas eu vou perder pro caminhão, o seu não empina, mano. Meu Deus. Ele empina assim? Mas olha a distância entre eixo, é o meu, fi. Aí, ó. Caramba, que mal, mano. Mas vai de novo, só fazer a vó. Olha lá, ó. É, não empina aqui, ó. Aqui não empina não, fi. Olha aí, ó. Olha lá, no mesmo lugar dá pra voltar aí, já, ó. Vamos ver, aí. Já vai indo aí, já vai, pra não empinar. Vai, já. Aí, ó. Agora não tem como chorar, fi. Tô falando pra você, ó. Você já vem embalado. Né, mano? O meu empina, velho. Não tem jeito, ó. Aqui ele começa a tolar. Ele tá empinando. Ele começa a tolar e empina, ó. Aí. Ó. É difícil aqui, velho, fi. Aí, ó. Tá achando que a vida é morango, ó? Ó. A vida é morango? Ó. Tá bom, vem aí, então. Quero ver se é o brabo mesmo de fazer umas piruetas aqui, ó. Ah, mano. Meu Deus, cara. Pega um caminhão igual o meu, homem. Mano, eu vou ter que pegar, velho. Porque esse daqui não tá dando, não, fi. Pera aí. É a segunda versão. Eu acho que é o semi. Semi. Semi-terror aqui, ó. Pronto. Pera aí que pra mim não trocou ainda. Vai trocar agora. Tá carregando a barrinha lá. Não, nem trocou ainda. Maravilha. Nossa. E esse desafio aqui? Será que sobe? Nossa. Sobe, né? Pra mim o carro, o teu nem trocou ainda. Ah, esse daqui já sei, machinho. Hã? Tem que vir de segunda, mano. Quer ver, ó? Tem até C, ó. Pera aí. Ó lá. O que que eu falei? Agora trocou aqui. Pera aí que travou. Trocou e capotou ali. E se devagarzinho não vai devagarzinho ali? Eu acho que não. Não, tenta lá pra ver. Caramba, esse caminhão é muito bom, velho. É. Limpina? Não, ali... Limpina. Só se subir por esse canto, talvez, ó. Aí, ó. Olá, papai. Nossa. Mesma coisa que antes, cara. É, tem que vir pelo canto aí. Pera aí. É que tem uma ideia aqui. No canto esquerdo, eu não tenho essa rampinha no meio, ó. Tá vendo, ó? Tô, acelera aí. Ah, eu vi embalado ali, mas você parou. Ó. Pera aí. Mas aí você tá acelerando muito, fi. Na hora que ele bater nesse relevo, você para de acelerar e volta a acelerar depois. Ou sobe por aí, né? Eu subi errado, né? É. É. Ah, tá. Vira a direita aí, homem. Direita? Tá. Ué, por que você foi para a esquerda? Ah, eu fui para a esquerda, né? Virei a direita ali na rua. Pera aí, pera aí, pera aí. Aí. Bora, canalha. Bora. Bora. Nossa. Nossa, esse negócio é forte, hein, mano? Ah, ele anda mais rápido, tá? Muda a transmissão. Como assim você fala? A transmissão bota para três mais, porque o original dele é duas. Vai ver o que a terceira faz ali. É mais rápido ainda. Transmissions. Monster Chassis. Engine. Transmission 3. Mudei. Pula para dentro dessa pista aí. Aí, tá lá. Viu olhando a que eu tô? Não, não, não. Vi. Vai. É, se tu não quebrar aqui. Bora, vai. Acelera aí. Vai ver que ele vai andar mais. 70. Mas tu colocou três marchas, né? Coloquei. Olha onde é que ele tá indo, ó. Toma, moleque. Olha ele. Mas dá pra passar aí. Ô. Olha a velocidade que tá. A curva. Nossa. Aí eu vi isso. Cara, eu acho que eu morri um pouco. Nossa, mas travou aqui. Bistinha da NASCAR. Deixa a gente pegar um carro veloz aqui. Pode ser. Olha. Você tem o carro da NASCAR, você não tem, né? Não. Acho que o carro da... Vou pegar um carro aqui. O carro da NASCAR aí é brabo mesmo. Mano. Tem um carro brabo aqui. O cintilho, né? Então, mano. Que é a cara do cintilho de race. Vamos pegar o cintilha verde ali, o custom. Não, o drag, o drag. Não, o custom. Se decide, homem. Porque eu peguei o errado. Custom é brabo. Certeza? Absoluta. Ah, custom verde ali. Você tem que achar a linha de partida, ó. Cadê? É aí onde você tá? Não sei, eu tô voltando aí. Achei, 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 achei. Passei ela ali. Mas não freia, cara. O carro não freia nada. Não, esse daqui é a linha de chegada. Mas a de partida não é por ali também? Vamos usar ela. Tô aqui. A de partida eu acho que é aqui, ó. Deixa eu ver. Não? É, vai usar ela mesmo. Cadê tu? Peraí que eu tô chegando aí. A câmera do Bining Hiper, que o negócio vai mó devagar. Ah, é só apertar shift. Não, mas eu tô apertando, mas mesmo assim. Bora. Aí, ó. Vai. Três, dois, um, já. Vambora. Que isso, cara? Ó, eu saí derrapando aqui ainda, ó. Eu desliguei o controle de tração. O carro tá deslizando. Ué, não tá se lendo por quê, homem? Eu queria saber qual que é o botão que liga o nitro. Acho que era o T, não era? É o B, né? T. Não é B? Não, acho que não. É que eu ligo com o mouse mesmo. Ah. Mais rápido. É que se você clica com o mouse, ele para de acelerar, né? Uhum. Não, no botão ele não para, fi. É diretão. Mas você tá bem mais rápido, ó. Aí, bateu aí? Bati. Tive que voltar lá. Peraí, deixa eu mudar o modo desse carro. Amarelo, vermelho. É o modo vermelho mesmo, ó. Controle de tração segura demais, véi. Né? Falei para ti que segura. Mas eu ativei aqui para ver. Nossa. Olha a curva aí, hein? Curva fácil. Olha ele lá vindo, ele lá. Olha aí. Ai, quase que eu bati, véi. Nossa. Quê? Quase que você me destruiu, hein, cara? Olha lá. Vai naquela rampa que você foi antes ali. O negócio é, cadê ela, né? Acho que é na... Depois dessa curva, bati o carro aqui e deu impacto. O carro tá freando. Parou o carro. Aqui, ó. É nos boxes ali, né? Rampei. Cara, eu caí certinho, beleza? Ah, morri. Deixa eu ver. O que é isso? Só ir reta. Aí, ó. Você vai cair certinho. Rampa bem no meio. Aí, ó. Nossa, macho. É, certinho. Aí. Certinho. Rapaz. Aí, ó. Rapazinho. O bom que já dá para jogar as peças aqui. Quebrou no lixo ali, já. É, mano. Já cai direto na caçamba aí, ó. Ah, cara. Quer saber? Depois dessa daqui eu vou embora, beleza? Certeza, filho. Falou. Sous-titrage ST' 501. Transcrição e Legendas Pedro Negri